A deperi atumava nuvaruá kukatari Cristo Amadini atumava nuvaruá kukosi Cristo Arikoyesu niwe uruuchiro Ichama vanuose wakabimena kariwe uruuchiro Mujira homo varizkua, mujira atreese Arikomo menye Iyo nambara nara irguanya Na dizibjo k bogi serra Nara vidinsa malumandeva matanandeva Nara vidinsa muriguetono na vidinda Nara vidino k bogi serra Amém. 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 She's saying, He's me. Não tem nada, de novo. De novo, não quer dizer que eu estou morrendo. Não estou morrendo, não estou morrendo, não vou morrendo. Estou morrendo de novo. Estou morrendo de novo, não vou morrer. agora vamos se mover com a senhora agora vamos para o Senhor não é isso não é isso não é isso não é isso Deus a minha a minha a minha a minha a minha a minha Amém. 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 Olha a bendição. Amém. Amém. Paragã. Aleluia. Amém. Eu tenho certeza que estão vivendo. Amém. 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 Eu não sei se não, mas eu não sei se não. Deus te abençoe. Eu sou um negócio. E o mais? E o mais? O mais? Eu vendo? Nossa senhora. Não é só o corte, não fazia casa. Não fazia muita parte. E nós já conhecemos os nossos clientes. Uma delas que fizeram um pouco é parecido. Nós todos os concursos são... Nós deveríamos ver assim, gente. E eu não sei se... Venezuela é mais... Nós dizemos que Jesus o morrido é melhorar e que sucumou. E isso faz o que a gente quer dizer. Essa é a sua vontade. Quando eles falam, eles a gente não está. Eles dizem que amém. Vipelhado. Você dizem que amém. E quando eles falam que amamos a esforça. E até a que eu estou dizendo que amamos a esforça. E que não vou caber. Eu não vou adorar para o mal de cima. O que é isso? Deus te abençoe. 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 Eu amo você. Eu não pego o Senhor, eu não pego o Senhor, eu não pego o Senhor. Tu és meu aloque de mim, tu és te reclamar. Como é que se faz? Não, não, eu não sei. Mas como sempre, a foda-se é a salvação, mas quando eu falo e não me devo fazer a salvação de mim, eu não vou fazer a salvação de mim, mas que não me deixe de ver com ela. Eu não sei se que quando eu falo, eu não sei se que minha foda, eu falo, eu amo meu aloque de mim. Eles não esquecem, não esquecem, assim. Isso é isso. Todos os meus filhos estão felizes. Todos os meus filhos estão vivendo-os e estão vivendo-os e já estão vivendo-os e já estão vivendo. Os meus filhos foram acabados de vivendo-os. Por que eles não nos precisam ver? o que temos? O que é, nós temos que virar a palavraาร e dizer que há não é assim? Nós temos que virar a palavra e larga a palavra. Nós temos que virar a palavra alguma coisa. Amém. Sequiremos nessa fila eles estão prontos, e não conseguem chamar de teatro e nenhum aqui. Nos derrotos que vêm aqui em Dubai, eles estão nas provas de Arangurila. Nos derrotos que eu sou que eles estão aqui. Quero dizer isso. Quero dizer isso. E é que eles estão acolando. Quem disse isso? A gente estava fazendo um alimento no meuuez. como eles morreram e morreram. Quanto eles morreram? Há! Eu gosto dela de seu coração. Você se transformou na minha vida, que isso morreu. Eu sempre me desci. Eu não acho que era esta. Mas a ninguém mais aos filhos, o que eu amo na minha vida, está morreram, mas é assim mesmo que isso morreram. Amém. 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 Jesus disse que isso foi um alojamento, quando o ritual dealanhar e for oatique, como aquele orçador. Chãs. Chanham para saber que alguém quese pode escolher or块 para distribuir. Por isso, eles não ficam. Eles não ficam em relação com o vida doit r Space V. Eles não ficam em relação com ele. Você faça uma relação com alguém pra mim. Você fazemos que você faça uma relação com a amor. Não fazemos que o mal é que você consegue. E o homem está aberta e que você vai tirar. E o homem não é levando Strategy. Não fazemos isso. Mas o homem não fazemos o mal. Você não quer ver, gente? Não fazemos isso. Amém. 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 se levantou a cabeça, não arruma a larvae, cuindo coro de loucura, mas de limpo se escrava do clima dentro da carne. Foi isso que vi outro evangelista em casa. Não tem nada mais que venha mais que venha agora! Acorda o Senhor por ver! Não tem nada mais que venha agora a vida. Eu não tenho certeza que o Senhor vai virar agora! O que é isso? Amém. 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 que ele se faz com essa coisa. Os senhores, o senhor disse que a todos nós, ele estava morto e deixou-se de ser morto. O senhor disse que ele não estava morto, nós não sores, ele estava morto. Ele disse que estava morto, ele estava morto, ele estava morto, ele estava morto. Por todas as pessoas que não dão que atender é o que você quer dizer, o que o nosso irmão está te avescendo as ruas de salas, mais a gente que me deslizou, a gente tem que deixar isso aqui. Todos os pais. Como que as pessoas que se amam sofrendo, temos que ter o queишь. Nós, aprendemos a viver de um tipo de fogo, já estamos mais doidos assim, temos que ter os olhos para este lado, Não, 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 não. Eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe. Então, o que é assim, o que é isso? A palavra de Deus, o que é isso? A disciplina é que você acha altamente. Você não sabe que é legal para a sua alma. E quando nós vamos para a sua alma, pode ser que possa ser a sua alma. Você pode ser o nosso bambino como um bambino! Vocês não queriam a minha alma. Eu estava indo para ela e eu não sou. O que você quer dizer? Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Amém. 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 Malсятão! Night media O que é que Deus te abençoe? Amém. 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 O que eu não reconheço? O que estou gravando? Eu nem tenho grato de dor. Eu não sei que ele sempre Mr. O amor. Eu não sei que ele sempre está. Eu não meu nome de Cristo. Eu não sei que o nome de Cristo. Quando eles sentem Chegou, cada vez que o Cristo se moria. É mora. Deus te abençoe. Amém. 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 eu me falo assim, eu lhe eu tenho uma tigra aí, eu lhe disse eu ia falar sobre a igreja eu tenho a qual é a tua vida eu tenho a palavra da praia o Senhor eu tenho a palavra Eu sou de Jesus o Paulo. Se não seensonrem com o Cristo, quando há a livrar-lá-la, e a alohada, ainda não seula. Porque Deus diz o Paulo. Nós fomos para a Senhor, para a mona e daimônia. Para a mona e daimônia, Deus dizérquê que a irmãs está aqui, eles falam que para saber mais… eles falam que a gente vai ver. Eles falam que ela não vai ver isso, ele não vai ver isso antes. Ele diz assim, Amém. 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 Ela dizem que ela é assim, Ela dizem que a gente gostou de a fazer isso. Vocês ajudam a se sentir na vida, girando a morte, e eu não sei logo! Os filhos podem ser mudados! Não tem que desirando! 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 Eles e vão se sentir bem! Os filhos podem ser mudados. Não precisa mais nem mesmo. Amém. 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 O que é isso? Aquele que o meu Deus pode usar o volume da vida, aquele que o que é que eu me fiz comigo. Aquele momento eu acabei de me encherar. No morreram minha vida. Eu não estou aqui, né? Eu não estou aqui inscrito. Eu não estou aqui mesmo. Eu não estou aqui nem por conta. Você está aqui na terra. Eu não estou aqui. Eu estou aqui pra cá. Eu não estou aqui. A por favor da vida. Eu não estou aqui. Tanto que ele foi rompido, você assume muito mais deluso. Você não aprova, você consumiu esse Wisconsin como uma mulher大? Você pode me enxergar? Você não sabe eu não tenho nada? Isso kasih elas ditadas Você gosta de como mim, ela pensa para te falar pela olhada Ela sabe que ela explode Nesta sis queda Ela não Но eu incalece Amém. 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 Todo mundo, tudo bem Funcionado O que você fez, o 확v Quando a família e muscula Toda a família ou té-olk Nenhuma-s Series O que é isso? E aí, o que você quer dizer? Bem que agora nascravou os pais da língua minas, de uma cidade que chegou quando realizava a cidade e ia Sincee. Ok? Hoje ele deixa a ser nuvem. Por exemplo, Aqui, BCA mando O homem disse que ele não está solucionado segundo aqui. Ele não está solucionado, porque ele está solucionado. Ele não está solucionado para eu quando estou. Ele pensa que isso é frio. Fez frio, ele não está solucionado. Ele colocou muita mania e tirou nesse sentido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Ele tem que fazer al menos de nós. Ele estive. Ele não iria. Ele não iria. EleOLU. Ele estiver. Ele não iria. Ele está, se questione. Amém. 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 Amém.